Oi, eu sou a Júlia de Vacina, eu tenho 19 anos de idade, eu sou atriz, eu também componho, canto, toco violão, toco piano e sou completamente apaixonada por fazer isso porque acaba sendo literalmente uma terapia onde eu consigo expressar e entender melhor os meus próprios sentimentos e isso me faz muito bem. Eu amo muito ler, eu tenho uma estante gigante de livros no meu quarto, eu sou completamente apaixonada por filmes e séries e foi por conta deles que eu decidi mesmo que eu queria ser atriz. Eu já trabalhava como atriz e já amava fazer isso, mas quando eu tinha mais ou menos meus 12 anos eu comecei a perceber os impactos reais dos filmes e das séries na minha vida e foi quando eu percebi que era isso que eu queria fazer pra transformar também a vida das pessoas que assistissem os filmes que eu fiz. Eu sou carioca, sou capricorniana, nasci dia 22 de dezembro de 2004, primeiro dia de Capricórnio e eu amo tudo isso. Eu falo inglês e português fluentemente e também falo um pouco de alemão.